É isso aí, amigo. Acabou o jogo para o Mutirão de Custódia, que veio aqui em frente ao Serra Branca na Arena Serra Branca. Tomou conhecimento e aplicou 5x0. Nós estamos aqui com a Ailton, a comissão técnica, que vai falar um pouco sobre esse jogo. Foi um jogo fácil ou foi pegado? Pelo futebol que a equipe do Mutirão apresentou, 5x0. Não está de bom tamanho? Não, foi bom o jogo, né? Mas eu estava insistindo com eles, que eles aventam muito longe um do outro. Então, se aproximar mais, tem condição de fazer mais gols, igual vocês viram, né? Você viu agora no segundo tempo, um lance bobo, querendo enfeitar. Não é de jogo. O jogo você tem que começar do começo do fim, jogar sério. E no primeiro tempo faltou muito a aproximação e levantar a cabeça. Primeiro, a gente cruzava a bola, o jogador chegando na área e a bola para fora. Então, eu pego muito o pé deles. Quando eu vou, digo, ó, se aproxima mais, toca mais essa bola. E quando ele for sair a bola, abafa. Abafa que é melhor para a gente. Se você vê que o adversário está um pouco mais sem perna, então, se nós sem perna, vamos para cima. Se não, segura a bola, trabalha a bola, recomeça o jogo e você sai com a vitória. Não adianta também estar dando estourão, né? Moleque novo, temos já mais de idade tipo Né, que é o nome do filho, mas dá para jogar, né? Foi bom o jogo. As duas equipes apresentaram um futebol de bonitos, não teve pancadaria. Qual a nota que você daria para as duas equipes, o futebol que apresentaram hoje, sem pancadaria, sem nada? Ah, eu achei um 9,5, né? Tá bom, tá bom. Foi um jogo muito limpo. Gostei, eu vi isso também. Muito bom. Pena que não tem o bandeirinho para lidar mais, né? Mas foi bom para eles. Gostei do jogo. É isso aí, você ouviu a palavra aí do dirigente da equipe do Mutirão de Custói. Está feliz da vida e dá 9,5 para as duas equipes, a nota que ele deu para as duas equipes do jogo todo, o jogo jogado. Sendo que a equipe do Mutirão levou a melhor e saindo daqui, levando para a Custói dessa vitória de 5 a 0.